Manchete, Lula desiste das lives semanais após meses com baixíssima audiência. O presidente Lula reconheceu a baixa audiência das suas lives semanais, mesmo com o apoio da estrutura do poder público, e decidiu encerrar essa prática. Abre aspas, o esforço foi grande, mas não obtivemos o sucesso esperado. Fecha aspas, comentou então Lula sobre as suas transmissões. Nessa semana, o presidente Lula optou por um formato diferente, conversando ao vivo por quase uma hora com Mário Kertes, da Rádio Metrópolis de Salvador. Uma mudança drástica no seu método de interação com o público. Na agenda de Lula, consta uma entrevista coletiva programada para sexta-feira, focada exclusivamente em questões educacionais ao lado do ministro Camilo Santana. Além disso, já está marcada outra entrevista para a próxima terça. Essa nova direção na estratégia de comunicação de Lula aponta um contraste gigantesco, em comparação com o presidente Jair Bolsonaro, que continua a gerar um alto nível de engajamento nas redes sociais, mesmo após um ano do término do seu governo. E aí, meus amigos, o que acharam da notícia? Que lado vocês estão? Deixem aí abaixo comentários, opiniões sobre o tema. Se é novo, se inscreva conosco, compartilhe também essa manchete, vamos disseminar a informação. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.